Há poucas horas atrás, o Google lançou a terceira versão beta do Android R11.0 e a grande questão é, o quão o sistema evoluiu em relação ao Android 4.4 KitKat? E aí, vamos ver como tudo isso ficou? Miau! Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! Há pouquíssimas horas atrás, a Google soltou a terceira versão beta do Android 11.0 R. O vídeo de hoje vai ser muito especial para mim, porque eu vou pegar o meu Moto G de primeira geração, rodando o Android 4.4.4 e comparar algumas alterações visuais com o Redmi Note 8, rodando o Android Developer Preview na versão beta 3. E para começar, só para comprovar algumas informações, eu estou rodando a versão RPP3-200-320.17. Versão essa, acompanhada do patch de 5 de abril e o patch da Google Play System de 1º de janeiro. E para começarmos, na tela inicial, temos duas interfaces completamente distintas aqui, porém elas se combinam em uma parada. Elas são responsivas, já que de um lado a gente tem o Android R, que você só desliza para cima para abrir todos os seus aplicativos, e do outro lado você tem o Moto G de primeira geração, o Android 4.4, que você abre o seu app drawer e você tem todo mundo na ponta dos seus dedos. É uma parada, tipo, muito fluida e muito interessante. Outra parada que recentemente a Google fez e que eu adorei foi o fim do QuickStep. Tá, mas o que é o QuickStep? Nos gestos que você deve conhecer, quando você desliza para cima, você abre a sua tela de recentes. O QuickStep fazia a launcher ser a sua tela de recentes, ou seja, sem a launcher, sem os novos gestos. Se você instalava uma launcher de terceiros, essa launcher ficava rodando em segundo plano e consumindo o dobro de memória RAM. Era um bagulho muito absurdo. E agora que a Google finalmente matou o QuickStep, você vai conseguir utilizar a sua launcher com os gestos funcionando, tudo isso com uma nova tela de recentes. Essa nova tela de recentes ocupa 90% da sua interface, é muito mais bonita, mostra muito mais a respeito do aplicativo que está aberto naquele momento, sendo tão fluida quanto a atual, com duas opções aqui embaixo. Uma opção de screenshot e outra opção de compartilhar. Já no Android KitKat, você tem uma interface muito fluida, e se você abrir aqui a tela de recentes, você vê que você consegue agrupar mais aplicativos recentes abertos, com uma animação muito bonita, e uma experiência tão boa quanto no Android R. Uma parada que eu achei muito engraçada em relação ao Developer Preview 3, pode não ser uma super novidade para vocês, mas para mim que percebi isso, eu achei muito engraçado, é a volta da setinha. A Google chamava isso de Hot Seat, que é uma setinha que aponta para cima, para você deslizar na sua tela de aplicativos. E a situação desse celular? O bagulho simplesmente deu um loop no meio do vídeo, no meio da gravação do nada, reiniciou do nada. Isso aqui é um ponto interessante para explicar para vocês, o porquê que eu não ensino vocês a fazer a instalação dessa nova versão, ela está muito bugada. Em relação à tela de configurações, temos a interface rolo no Moto G, e temos a interface material design no Redmi Note 8. E uma parada interessante é que as pessoas esperaram um tanto por um modo noturno, sendo que o Android 4.4 sempre teve isso. Eu acho muito engraçado. Apesar de achar as configurações do Android 4.4 mais responsivas, é inegável que as configurações do novo Android R estão muito mais bonitas, já que basicamente a Google está fazendo uma reciclagem das configurações do Android Pie e do Android 10. Em relação à barra de notificações, temos uma parada muito pessoal aqui. No Android 4.4, a Google utilizava simplesmente duas barras de status. Ela dividia isso chamando essa parte de painel de notificações, e essa daqui de apenas barra de status. Já nas últimas versões, ela diminuiu o tamanho do painel de notificações, para simplificar e deixar ele nesse tamanho aqui com menos opções, e deixou tudo isso daqui para as notificações. Porém, no Android R, ela está usando uma parada que eu acho muito interessante, que é a divisão de notificações. Ou seja, você tem notificações silenciosas, e você tem notificações que vão tocar algum som. E você consegue escolher qual notificação você quer que te alerte e quando. E se você quiser que nenhuma notificação te alerte, você não vai ter essa aba separando aqui. Como eu estou usando uma versão beta e inacabada do Android R, é importante que vocês saibam que não tem tanta coisa assim para mostrar. Porém, uma parada que eu queria muito mostrar para vocês, mas que eu não consigo, que o aparelho simplesmente se recusa, é em relação às opções de desenvolvedor. Que quando eu abro, o celular trava, a tela fica preta, e olha a situação. Eu realmente sinto muito. E cara, é bem engraçado falar sobre a tela de bloqueio desses aparelhos. Afinal, a tela de bloqueio do Android R está sendo reciclada desde o Android Lollipop, e a tela de bloqueio do Android 4.4 está sendo reciclada desde o Android Ice Cream Sandwich. Ou seja, uma usa uma tela de bloqueio do Android 4.0 melhorada, e o outro usa a tela de bloqueio do Android 5.0 melhorada. E para você ter mais ou menos uma ideia de como não é fake news, o LG está com o Android 4.1, o Samsung está com o Android 4.2, já o Moto G com o Android 4.4. É complicado, mas quem sou eu para discutir as tendências do mercado? A evolução dos aplicativos também é muito notável, cara. Olha a diferença do aplicativo de mensagens de um para o outro. A diferença dos ícones, como no aplicativo de relógio, por exemplo, é complicado como o tempo passa tão rápido, cara. Eu mal vi todas essas evoluções, é realmente bem complicado e bem triste. Mas o vídeo de hoje foi esse. Apenas algumas comparações com a nova interface e a interface atual. Eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha gostado de algum ponto. E fui! Toca aqui, irmão! Ei, toca aqui! Acabou, pessoal! Essa frase é minha! Já posso ir para casa?